Xé, meu caba, que bom ver-te aqui, xé. Estás preparada aí para a cena? Oh, senta a vibe, primeiro programa de reggae nacional. Pássimo respeito para esses cabas, mano. Xuta, mas é, é recta. Mó vaia, mó vaia. E a sai, família, peço imensa desculpa. Isto foi abaixo outra vez. Hoje aconteceram alguns problemas, mas estamos aí a sentir a vibe e vamos já retomar a conversa. E a sai, família, peço imensa desculpa. Ela já vem, buscou tu. Da noite, fecha o dia. Isto é a senta vibe, família. Nem o sistema está a aguentar esta session. Estamos aí na mais alta vibração e a falar com 5 convidados especiais. Vamos já voltar aqui em sintonia. Meus manos, estão-me a ouvir, manos? Já sei. Isto foi abaixo, peço imensa desculpa, mas já retomámos aí a emissão. O seu electa, a Camboja, estava a acabar a dizer algo. Mano, conta. Pronto, como o Bob figurante, não é? Que tem que fazer os flyers, o evento, o teste, o tocar. Chegar lá tem que, muito provavelmente, levar equipamentos, porque eles não têm pratos, nem mesa de mistura, nem se calhar PA e não sei o quê. Depois tem que calibrar o PA e equalizar e não sei o quê. E depois, no momento em que ele vai chegar para tocar, está exausto, estás a ver? E a parte artística acaba por sofrer muito com a condição do que é ser artista em Portugal, não é? Que é tipo, tens que ser tu a fazer tudo, porque provavelmente tens que levar até o equipamento, não há lá. E lá está. E há pouco a gente estava a falar com o Ernesto, o Ernesto estava a dizer que, no caso dele, ainda tem que colocar as pessoas, tem que ir colar cartazes, tem que meter um PA para meter, tem um PA, quer dizer, não são desistos. E montar. E no final desmontar, não é? E no final desmontar. E assim, depois dele já está a me amizar, ainda falta mais, estás a ver? Que é depois tirar tudo da carrinha, porque não pode dormir na carrinha, não é? Porque senão o adeus PA, estás a ver? E pá, isto para quem vai tocar, é boé. E muito, o que acaba por sofrer muito é sempre a parte artística, que é sempre aquela que a malta considera mais fácil, mas que eu não acho que seja de todo fácil. E que tem que ser sério, estás a dizer. Então, sinto-te que, mais uma vez, vamos bater naquela tecla que é a profissão do trabalho artístico, não é? De cada vez mais teres uma pessoa dedicada para cada área e podes deixar o espaço ao select, quem vai ter um trabalho criativo e está ligado, estás a ver, de certa forma, emocional ao público, para sentir a vibe e sentir a energia que é necessário aí meter numa session, chega lá cansado, não é? E ainda vai ter que tocar e não até bom de ir, não é? Isso, infelizmente, é uma realidade aqui com o músico, geral em Portugal, mas principalmente com nós do reggae, que somos pequeninos comparados com outros estilos. e daí eu anteriormente estava a dar aquele power ao Soundsystems, os Soundsystems também têm estado a fazer festas, atras de festas organizadas por eles. E isso tem mantido o movimento, isso, isso tem mantido o movimento de a vida, porque se não fossem eles, ninguém andava a tocar, na verdade, na verdade, sim, sim, sim. E para além disso, e para além disso, Soundsystems tocam bem o som português, não é? Também contribuem bem para divulgar o som feito aqui. E era outro ponto que eu queria tocar, isso não é só exclusivo das festas, isso acontece comigo, por exemplo, também, eu produzo a música, eu gravo o artista, eu me estudo, me atrizo, faço a capa, faço o lançamento, ou seja, é geral, estás a ver? Isto é uma cena toda geral, está a apanhar todas as ramas da árvore. O ser humano tenta-se naturalmente adaptar, mas às vezes falta energia na parte mais criativa, ou disponibilidade mental para a parte mais criativa, que é para isso. Muito bom, mano, muito bom. Voltamos outra vez à onda do punk, do DIY, faz a camisola, os primeiros flys que eu fiz, era com letras cortadas dos jornais, os primeiros flys. Ah, não, não, não. Nem a panca, não. Vinha que ser, mas... Apá, não, só não fazemos isso, porque eu sou grande obcecado por cartazes, e por carras, e por... Sempre fui, sempre colecionei, de outros gais, não sei o quê. Então, desde o início, quando começamos a fazer os nossos cartazes, é uma cena que é boeda pensada em todos os cartazes, e tenho a sorte de ser um... Pode ser um cunhado que é artista plástico e pintor, e de ter outros amigos também artistas, quando o gajo não pode. E pode, por sinal, não pode. Mas investimos sempre boé na cena da arte e do cartaz, eu costumava-me queixar ao início, mas às tantas até achava piada, que era, nós metíamos os cartazes na rua, no dia seguinte íamos lá que tinham sido roubados, ou só levar para casa. Eu roubei boés. Ah, mano, é claro, mas eu respeito isso, eu teria feito a mesma coisa se andasse na rua e visse os cartazes, mas é uma cena que ao mesmo tempo dá-me boeda prazer, porque é um tipo de arte boé interessante, e há-se fixe que o pessoal perca tempo a fazê-los, agora cada vez mais tu olhas para os flyers e para as cenas e as cenas são bem feitas. Eu acho que isso é importante. O Bob, claro, desde sempre, sempre fez, e sempre fez o dele, mas acho que é importante um gajo manter essa parte também viva, porque a parte visual também conta a boé, mas faz parte da identidade do gajo. E é por isso, olhares para um cartaz e identificares logo aquele cartaz com alguma coisa. E há, de facto, há eventos em Portugal e os produtores e artistas e bandas que fazem os próprios cartazes que tu vês Terra de Cota por exemplo, eu lembro-me que das bandas, isto é o que mais marcava. Tu olhavas qualquer imagem e dizes logo, o Alec esteve aqui a ver, isto era a capa de Terra de Cota, eu mostrei no qualquer... Mano, as capas de disco e tudo é verdade. Vês, por exemplo, o Alec tem que usar gráficas todas de Terra Cota e ele tem uma luta muito particular. Sim, sim, mas era isso que marcava antigamente, por vezes, para mim, as capas preferidas são as capas entre todas que há de Scientist. Mano, são as capas mais incríveis que eu já vi. Eu tenho a coleção toda, ele lançou mais um no ano passado, que é uma foto que há dois anos que é foda, porque fiquei assim um bocado naquela, mas os orígios, os primeiros discos dele, Mano, muito tá bom. Tem aquelas World Cup e não sei o que, Todas antigas, mano, de fogo, e não era ele que fazia, só que era tudo a cabeça dele. Eu tenho um pequeno documentário sobre ele, é que ele fazia como é que ele fazia as cenas. Chamava o pessoal para vir ao estúdio assistir às graças, às produções, que é para ter ideias para as capas. Mas eu vou dizer uma cena, eu vou dizer uma cena, eu desenho-lhe miseravelmente, mas se tu vives, todos os nossos pósters são desenhados em papel com lápis por mim, de forma horrível, estás a ver? para passar ao artista a seguir e dizer, Mano, faz isso, já. Porque a gente perde beira sempre a pensar nos cartazes, para ter a ver com aquele artista, com aquele sítio, com aquela data, com, estás a ver? Já. Pronto, eu não conseguia fazê-los, mas... Vestas a ver se você não precisa ser no Castilheiro, é isso. Já, já, na verdade não vai ser no Castilheiro, mas já, vai ser no Barreiro, porque é o Carrientino, já, já, no Barreiro na Castilheiro. Já, mas já, já, sempre tenha, às vezes não dá, até por falta de tempo das pessoas que estão executadas, de tudo, mas um gajo tenta sempre que tenha a ver, um dos meus favoritos que nós fizemos, por exemplo, é um do 25 de Abril, de uma vez que tocámos, e fizemos o Terreno do Passo, com os tanques parados, com os cravos enfiados lá dentro, com aquela menina a pôr o, a pôr a flor no, sabes, o cravo na espingarda, portanto, acho fixe um gajo ir buscar também essas coisas, não é? E de certa forma, isso é uma parte também da cultura, não é? É uma parte real que nos identificamos todos. Aliás, e se calhar era importante até aproveitar este momento que estamos a falar disso para dar big up ao pessoal que se foca nessa área diretamente, por exemplo, o Mano Kemetai, que desenvolve muito a linguagem que também, de certa forma, é comunicação, a Cita Chloe, por exemplo, o Mano Rappel Padrock, que está lá no Reino Unido, mas também tem grande trabalho de comunicação. O Lora, é o gajo que faz os notos também. Exatamente, há mais pessoal que queiram referir, e é uma parte importante da cultura, que também faz com que ajude a comunicar também de uma outra forma. A outra cena é que eu acho que tem que se dar um big up é a tua seleção de chamar-se o Toy Cool, não é? Porque é por todos nós, estás a ver, e temos que dar uma força ao Mano, não é? É, 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 olha, eu só quero estar aqui a dizer uma coisa, porque eu sábado fui ao Barreiro e tive com um Mano e quero que esse Mano, se possível, conte o que ele me disse no sábado acerca do Camboja. Ah, é uma história curiosa Mano Camboja, Mano Selecta Toy estiver a ouvir, foi uma história curiosa até nas curiosidades. Isto é importantíssimo, oiçam, já que falámos do Mano Selecta Toy, tenho tido a oportunidade de estar com ele frequentemente e também de lhe perguntar e de fazer questão de perceber exatamente como é que as coisas aconteceram, não é? E de valorizar e tentar dar continuidade a esse movimento, não é? Que foi desenvolvido e originado de certa forma por ele e por outros. Mano Selecta Toy falou de uns discos, Mano, que lhe devolveste a Camboja. Se calhar tu lembras-te dessa história e consegues contar melhor. É a Camboja, muito bem. Muito bem. E a história passa um bocadinho por esta. Mano, há uns tempos atrás, Selecta Toy foi para Angola e deixou os discos dele ao cuidado de X pessoas e essas pessoas venderam os discos dele e eu uma vez vendei na Embassy of Sound na loja do Lex e o Lex disse-me olha, tenho aqui vieram-me vender os discos do Toy tenho aqui alta selection no que é que queres levar. E eu fui levantar o dinheiro todo que tinha na conta e comprei a maior parte dos discos que eu achava relevantes daquela coleção porque havia muita coisa que me interessava e pá, devo ter deixado para aí mil euros naquela... Comprei tipo os discos todos e que achava que eram importantes porque acho que já tinha ido passar de lá alguém e também filtrado e tirado algumas cenas que eu já não conseguia apanhar e comprei esses discos e fiquei com eles para um dia quando ele viesse de Angola eu lhe poder devolver os discos. Entretanto, encontrei numa session numa Go Sound encontrei o o Haddad e o Haddad veio-me dizer que o Tói estava cá e que estava bem triste porque não tinha como tocar porque não tinha discos. Pai, eu disse ao Haddad naquela da emissão e na realidade ele já não jogava nos meus discos de reggae há muito tempo nem nos discos que lhe comprei por isso achei que pá, que a pessoa indicada para ficar com aqueles discos era ele entre o Haddad para dizer que lhe dava os discos que eu tinha comprado várias cenas dele e que lhe devolvia os discos. Pai, então o Tói veio-te veio-te comigo e eu ofereci todos os discos de reggae que tinha. Isto é das melhores cenas que eu já ouvi e isso é muito também do teu papo. Respeito, 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 mesmo. O Mano Gonçalo falou-me desta situação que já tinham combinado aqui disto que estamos a fazer hoje falou-te e eu referi a esta situação de dar o respeito porque isso é uma atitude que eu nem tenho muitas palavras para descrever. É mesmo a sério. É mesmo a sério. É mesmo a sério. É a sinta vibe. Bro, a minha perspectiva vai de simples. O Tói é um tropa que eu sou DJ por causa dele. Pronto. Estás a ver? Sou DJ por causa dos gatos que mais me influenciou. Na realidade, Funk About Reggae é porque o Tói de uma forma e o Johnny de outra e o Johnny ajudou-me a crescer a vários níveis não só como DJ nem só como aspecto mas como na música ele deu-me boeda de cenas a conhecer e eu se calhar estou onde estou ou o que faço ou o que faço é por causa desta crua inicial do reggae em Portugal. Estás a ver? Da Funk About Reggae. Não só do Tói como todos os descendentes dessa crua e toda a gente ao lado acabou por me influenciar e acabou por me ajudar a crescer não só como artista mas como pessoa e o Tói só explodiu e disse uma coisa ao falecido ai, sorry não estou a conseguir lembrar da Mula que fez bem desse sentido que era tipo cuida bem dos teus discos que eles vão te cuidar de ti. E a verdade é sempre que eu me via feliz os meus discos salvaram-me de certa forma porque foi aí que eu consegui pagar a renda pagar a comida e não sei o que várias vezes quando tive situações de mais aperto e quando soube da situação do Tói Clube sem discos e a querer tocar e com vontade de tocar e não sei o que pá, eu não tinha escolha isto não é propriamente uma cena que tu escolhas os discos a ganhar pó no meu estúdio não fazem sentido não fazem sentido na Mula só uma curiosidade David não sei se te lembras e se não me engano o Tói se estiver a ouvir isso ele deve dizer alguma coisa antes para Camba Reggae era Toy e Toy que são no System não Cool e Cool são no System é Toy e Cool Cool e Cool Sim é que era da Mula e o Titoi eu lembro que a primeira vez que os trouxe ao Porto ainda foi com foi nessa e essa e tocavam cassetes de vídeo não é? de vídeo claro na altura o Toy já tinha cedo já tinha vinho e a primeira vez ele até chegou a trazer uns discos e chegou a vender alguns cá no Porto só que nem tinha setes com VHS é o Mano falou nisso fazer setes VHS é é mesmo no início é normal olha aí uma pessoa para tu chamares ao Brado aí vai ao programa falaste com o Titoi é Gonçalo Gonçalo sim 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 eu sei Brado uma das boas dicas era convidar o Titoi para aí Mano já convidei já convidei estamos a tratar de tudo brevemente vai haver aí novidades só que ele teve uns problemas pessoais Mano e está a resolver a situação e depois vai dar o toque acho que está na altura é bom usar isto para confluir estas energias todas é muito importante claro Mano só temos todos a aprender com pessoas como eu sem dúvida mesmo a ser e com todos Mano eu acho que toda a gente tem a aprender com todos Mano cada um cada um tem a sua cena para dar a conhecer e para estar a ajudar não é? o Jacob Miller diz isso each one each one sem dúvida mas acho que é importante mencionarmos essa abertura pelo menos que eu senti acho que muita gente sentiu e o Mano Camboja estava a falar que foi influenciado por Fancam Barrego e por isso não com as pessoas e que eu numa geração diferente já senti pelo Mano Selecta Cool o Mano da Mula tiveram muita influência ali principalmente no Barreiro que era onde estavam localizados people que está ligado sabe do Mano falar do movimento sei lá e são coisas que ficam uma gratidão imensa não dá para explicar a abertura e o sentimento de inclusão que sempre senti desses Manos que dá muita força e é por isso que motiva para continuarmos aqui eu aprendo com toda a gente com quem trabalhei e com quem tive o prazer de partilhar a cabina aprendi bem com o Bob aprendi bem com toda a gente com quem eu partilhei a cabina inclusivamente aprendi com com o malta que estava no microfone a respeitar os tempos sem dúvida aprendi sempre com toda a gente que trabalhei o Bob ensinou-me boé também o Bob é uma há boé da gente e boé da projetos que passaram no Reggae Nacional que são completamente esquecidos eu lembro uma banda de Celestial Roots tinhas o López Quartês que também acompanhava o Dostão Cabarego também e são gás que foram bem importantes no cinema e de Montpanta da banda do Calonga sim de Montpanta de Macéu Calonga era um gás e a Islamidade 88 antes disso também entre o Béu outras tinhas o Tropical Clube 20 Paz 20 Paz 48 que era o Fred Dialogue eu falei isso outra vez este Camioneta do Luís mas tinhas o Béu da Banda tinha o Béu da Mamos que estão esquecidos e acho que é importante relembrar eles foram parte importantíssima do Reggae sem eles a gente não estava aqui eles é que deram início a isto tudo e para esse pessoal que está a aparecer agora está a conhecer o Reggae agora é preciso ter uma referência é preciso dar-lhes as referências toda a gente está a gostar do Reggae jamaicano mas ninguém está a gostar do Reggae português mas vai ter vai ser contada e agora o que eu acho que é importante deixá-la documentada está a dizer que é eu vou fazer uma pergunta que ninguém sabe responder quem é que foi o primeiro DJ de hip-hop em Portugal DJ de hip-hop de hip-hop o Cruz Feider não 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 já o Henrique Camaro vou fazer uma cena de hip-hop não antes não está entre o Bombar Jack e o Nela Sess está entre o Bombar Jack o Bombar Jack é antigo mas não não mas eu vou dizer então antes do Sess tinha o Tony que era o irmão dele o irmão dele o Tony 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 Clean que era o gajo do João Adret exato o Bombar Jack o Bombar Jack o Bombar Jack o Bombar Jack eu acho que ele foi dos primeiros mesmo o Tony mas estamos a falar do scratch não é do gajo do choco para scratch e que mas foi o Tony foi dos primeiros sim mas eu acho que o Tony não sei se ele tocou em público como o Nela Sess não tocou com aquele nível mas eles davam festas no bar e na escola e que o Tony tocou mas não a casa ainda é antiga mas não é tanto é o Nela Sess não é de 90 eu trouxe na altura tínhamos um bar aqui que era o Comics Bar e a primeira vez que o Nela 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 aqui no Nela havia um projeto que se chamava X X não me lembro era compulsual dos dilemas antes de existirem sequer os dilemas um deles o Espião teve uma banda punk e está aí finais de 80 não inícios de 90 e paralelamente havia um projeto mas era rap era X qualquer coisa mano que não me lembro o que eu quero dizer com isto mas em Lisboa já havia umas bandas nos anos 90 é bem simples o que eu quero dizer com isto o que eu quero dizer está ilustrado diga para o Celeste a Toy está ilustrado estamos juntos irmão o que eu quero dizer com isto é bem simples se tu fizeres a pergunta à Biblioteca Universal quem foi o primeiro DJ de Hip Hop em Portugal não tens reportes não tens não tens assim como quem foi o primeiro quando é que saiu o Rapublioteca? quando é que saiu a compilação o Rapublioteca? foi 80 não foi? o Rapublioteca é depois o Rapublioteca é 90 e tal isso é como dizer o Rapublioteca é de 94 saiu em 94 nós estamos a falar tipo de fazer secretos por assim dizer ou de ser um DJ que está a tocar só numa festa pois é isso que eu estou a dizer não mas o Hip Hop é isso o Hip Hop aliás o Hip Hop é o Breakdance o Grafito é o Stretch é o MC mas na altura eles passavam a fazer um Scratch os primeiros DJs faziam o Scratch mas espera aí Scratch não haja qualquer tipo de dúvida que o Nelacet é o primeiro pelo menos o primeiro a fazê-lo a saber o que é que está a fazer não é? e publicamente porque antes disso tinha Zayang Tsung e eu ia lá mas eles mandavam uns riscos que vai lá aquilo era uma cena insultável estás a ver? é meio das músicas e temos assim é mas eu percebo o que estás a dizer mano isso é tipo dizer que Sondola foi a primeira banda da reggae em Portugal foi a primeira se conheceu pronto se calhar havia outra já antes mas é assim mais facilmente vais perceber quem é que foi o primeiro select a passar a reggae em Portugal do que o primeiro DJ de Pop segundo o Comanditoide diz até as festas começavam juntas faziam-se festas de reggae e pop e o meu dia até era junto eram as duas coisas juntas pelo aquilo que me foi passado o rap o rap é um filho do reggae mas não há hipótese nenhuma não dá para separar muito não vale a pena é quase tudo um filho do reggae se formos a ver mesmo o hip hop é um filho do original dancehall estás a ver? do origen estava só o MC o DJ estás a ver? foi o colap foi um jamaicano e foi nos anos 70 com as bloc parties foi a início dos anos 70 as primeiras festas de réplica a primeira block party a primeira festa de hip hop foi o colap e ele é jamaicano não é? e é jamaicano e vocês querem saber o mais disso o mais triste disso é que o colap normalmente não é referenciado e há montes de gente já que se insurgiu contra a cena de opa não darem o próprio só o colap que ele merece ah mas o pessoal do rap e do hip hop sabe não mas achas que não tem o público não mas os artistas sabem os artistas sabem não até há aquelas imagens famosas do gajo no carro com as colunas saídas com os picas grandalhões saídos atrás deixa aqui apenas com licença dar aqui um grande big up ao select toy cool eu penso que há pouco eu não tinha o mic aberto e por isso a voz não saiu um grande abraço mano respeito máximo aqui da família toda e estamos aí na cena espero te ver aqui muito brevemente e estamos juntos mano sempre aí na cena olha manos vamos aqui à última pergunta que se calhar já abordámos aqui de alguma forma é se acham que existe ou não falha de comunicação entre os artistas promotores e todas as pessoas que estão dentro deste meio se assim quais e força quem é que quer começar eu posso começar até mano eu acho que de facto existe falha de comunicação acho que existe pelo menos a mim acontece uma coisa que é nem sempre tenho eu gosto de estar presente ir a sessions a concertos de reggae a sessions de dub não sou muito presente no dancehall mas gosto de estar presente e de ver performances isso enche-me e faz parte daquilo que eu valorizo mais e sinto nem sempre tenho a oportunidade de comunicar com as pessoas que eu valorizo e que eu vou para ver e que acompanho o trabalho sinto que nem sempre há a possibilidade de comunicar e de manifestar esse respeito vai a venda mas nem sempre há oportunidade para isso no entanto com as redes sociais acho que hoje em dia já é possível entre artistas produtores promotores haver mais sintonia mais comunicação e percebermos também que estamos todos na mesma direção é claro que eu não tenho muita base muito histórico para comparar mas a minha experiência pessoal é isso e se calhar como solução aquilo que falámos anteriormente de haver outro tipo de eventos que celebrem a cultura não só a música mas a cultura em si quebra mais espaço também para diálogo mas eu acho que já foi mais também acho que hoje em dia já há mais comunicação entre os contextos seja promotores seja artistas seja promotores do tempo eu acho que há mais comunicação hoje em dia confesso que há uma altura que o pessoal parece que queria ficar cada um na sua ninguém queria fazer o tempo mas acho que isso já mudou porque os artistas muitas vezes é que são os promotores não é? exatamente mas eu sinto isso eu como produtor eu contato com muita gente e sinto que já há mais a vontade já há mais receptividade também do outro lado acho que isso está bastante difícil mas já é um caminho é um caminho a dar eu tenho reparado numa coisa talvez curiosa antigamente as pessoas que queriam música iam atrás hoje em dia a música vai atrás de ti vai atrás de ti e o pessoal está aí que vai a festas há mais tempo quantas vezes vocês lembram-se do jornal de Leeds quantas vezes um gajo não ficava não sei quanto tempo a ver onde é que havia a festa neste fim de semana ontem não se lembra daquele jornal que havia como é que era havia um jornal que era do rasta falava das festas jornal mesmo feito um papel feito isso era o Paulo Matos o Paulo Matos fazia era do Paulo Matos já não me lembro mas eu tenho tenho bota de populares desse jornal era um rastazine eu cheguei a escrever qualquer coisa no mundo dele era uma folha A3 dobrada em 8 exatamente com informações ele andava já na altura de norte e sul eu conheço Paulo Matos desde os 90 então já andava na altura de norte e sul nos eventos a partilhar a festa já tem aí vou encontrar isso vamos mandar um salvo que eu estou lá que eu estou lá que eu estou lá isso é fixo quando se fazia eventos de hip hop e da cultura hip hop de uma forma geral que foram os bailarinos de danças urbanas que me ensinaram os gajos têm um grupo basicamente entre eles em que determinam quem é que vai fazer eventos em que dias do mês quando não cuidam articulam entre eles cuidirem uns com os outros sem poderem ir aos eventos uns dos outros mas pronto eles têm uma cena que é tipo eles basicamente querem batalhar uns com os outros tentam quando se organizam eventos e querem estar todos presentes para tipo não é poder contestar e etc opa por acaso agora que estás a falar nisso aqui o o Bob não está no grupo acho que não estás no grupo mas há um grupo de festa de sessão de system também um grupo fechado de o Bob só tentaram se organizar nas datas ah é? ok existe o grupo mas Bob isso existe às vezes é inevitável e cada vez vai ter mais cada vez tens mais sounds portanto cada vez tens mais frestas mas isso existe é um grupo próprio fechado quando o pessoal partilha as datas ah para tentar que não haja esse suplemento mas por acaso grande a falha nossa não estás lá bom de qualquer maneira vou dizer eu há 3, 4 anos para cá tenho optado por quase não fazer eventos em clubes nem em bares à noite quase faço faço agora com contexto um bocado mais social eu disse isso ao Gonçalo eu tenho pelo menos 3, 4 continuo a ter 3, 4 eventos por semana mas pelo menos 3 são em cooperativas associações espaços específicos que me sou aberto a público e nem fazem divulgação nem nada então por exemplo eu passo semana vou estar no fim deste mês vou estar no Bogo Velho porque faço parte da associação e tenho pelo menos uma vez por mês e ir lá fazer qualquer coisa para ajudar mas aquilo é desde as 6, 7 da tarde até às 11 todo esse espaço no máximo 10, 11 horas fecho o espaço que leva os anos mas também é um espaço até às 11 horas no máximo exatamente que é para depois quem quiser continuar a noite fora continua quem quiser só usufruir um bocado no mês de tarde durante a tarde e partilhar as semanas é ideal para isso por exemplo agora vocês vão lá no Bogo por exemplo para mim acho que essa ideia de não se atropelarem é em todo sentido principalmente no movimento em que agora cada vez tens menos objetivo o máximo não é se houver em dois anos os eventos estão decidindo ter metido-se a caminho mas às vezes acontece mas às vezes acontece tu não controlas sempre em datas às vezes e cada vez vai acontecer mais imagina dias seguidos e coisas assim porque com dias seguidos eu posso bem estás a ver mal mas é muito pior ter no mesmo dia é muito é muito a mal às vezes acontece e vai acontecer agora brevemente também é isso vai haver isso eu tenho um problema específico com esta questão porque eu tenho quase todos os eventos que eu marco tenho que marcar pelo menos com um mês de antecedência em comparativas as exceções é assim porque eu já tenho passos já de tudo para abri-lo e se surge uma coisa se surge um evento às vezes eu estou em Lisboa de formos como sítio qualquer e há uma festa há alguma coisa que eu quero ir ver e não posso quando o Orme Ciccine esteve cá ele ligou um dois ou três vezes eu estava no Algarve e não tinha mesmo o que ver já tinha-se marcado agora há tempo lá por exemplo faz? olha Manos eu estava aqui a olhar ao chat e o Select Air está a perguntar a todos qual o álbum ou o artista que mais gostam de tocar quem é que quer começar? Dennis Brown acima de tudo primeiro Dennis Brown comigo ok Bob mais? é pai eu não consigo responder o pai se é impossível para mim eu dizer isso não vou deixar se é impossível depende do dia depende do pai não sei há uns cinco ou seis que serão esses artistas mas eu não te consigo dizer que é o Dennis Brown ou que são os Revolucionaries ou que é o Bob ou que são os Disciples ou o Chaka não te consigo não te consigo dizer depende da festa depende do dia depende de muita cena é muito difícil mas acima de tudo depende do tune ah ah depende do tune eu acho que depende muito do produtor por exemplo professor a nível de produção eu estou dividido entre o Lee Perry e o Clemanto por exemplo ok apesar de todos os outros bons mano mas não existem foram eles que nos ensinaram tudo basicamente mas é muito difícil essa é uma pergunta tipo eu estou tipo Dennis Brown Johnny Clark sei lá Mighty Diamonds é mais fácil dizer-te assim olha hoje em dia ainda em funcionamento portanto banda que ainda existe internacional do antigamente para agora que me dê mais prazer ouvir são os Twinkle Twinkle Brothers acho que sem dúvida que foi a banda que mais soube manter a cena old school sem ficar estagnada e a continuar com aquele vibe que tanto podia estar a ouvir há 20 anos como agora e essas músicas continuam pertinentes e eles continuam com aquele grande vibe e não vejo nenhum tipo de envelhecimento negativo na banda sabe há sobre se manter mas isso para mim cada um pode ter a sua para não investir até vindo do Porto são todos bons qualquer membro da banda são todos incríveis eu esqueço rapaz há temas que eu cada vez o espaço é como se tivesse ouvido um barco de texto continuo com a curtir e nada disso por mais que já tenha passado aquele som estou a pensar por exemplo o Burn Babylon da Silver Parker é tipo um tema que sempre que entra mesmo é o que há o gajo é o suficiente para fazer os delays para o outro é aquele som bate-se de milhas não consigo não faço aquele som fico feliz há cenas perfeitas o Declaration of Rights dos Avisínios sei lá há sons que são mesmo pá são tão perfeitos não é? sempre quando entro pela forma como praticamente as cenas mais antigas dos 80's ali há uma fase de Dennis Brown que é um bocado horrível a cena do amor isso foi quando ele ficou a cena do Lava de Vogue apanhou toda a gente aliás o Gregory Isaacs ficou conhecido exatamente por essa área nessa altura imagina mas tem super bandas olha Black Ouro e coisas assim pá esquece não é isso o Gregory Isaacs ainda assim conseguiu manter o bom gosto o Dennis Brown podia recusar um bocadinho aquela estética do 80's coleira estás a ver era um pouco reggae mano já houve muitas bandas que aconteçam mas eu repito do Dennis Brown quando uma session são as tempos que me sabem melhor tipo principalmente se eu tiver se eu não tiver a tocar quanto mais tu sobes o patamar o control tem que chegar lá isso aconteceu um bocado de Dennis Brown estava a começar a subir lá em cima e eu não sei que eu sei lá não a editora estava olha Manos estamos quase a concluir o programa muito obrigado pela vossa presença tivemos aqui um grande meeting quero vos perguntar se tem alguma coisa a acrescentar planos futuros alguma coisa aproveitem agora mano uma última mensagem a quem ainda está presente eu quero estar a mandar um grande big up à loja de reggae raça Everything Chris é a nova geração do reggae da cartas e estamos aí a dar o suporte agora vocês manos força quem é a começar The Lion queres fiquem atentos está aí novidades a vir 100% as novas a sair estejam atentos nas páginas nas redes sociais o The Lion está a preparar uma bomba ainda hoje esteve a trabalhar com o Janel nós vimos e por estar a falar em bomba tempo vou passar aqui Lisbon by Buzz só que um cheirinho para concluirmos este meeting ok família hoje sou muito reggae acima de tudo hoje sou muito reggae e apoiem os artistas na cena local apoiem o que é nacional e apoiem os amigos e apoiem o que gostam para amanhã é mesmo assim porque isto é tudo uma cena muito imediata e pá apoiem e deem o vosso o vosso carinho e o vosso amor não deixem de mandar aquela palavra aquela mensagem aquela cena aos artistas às pessoas aos amigos à família isto é vale para tudo mesmo muito importante e gostava também já agora de agradecer pelo convite ao Celos Afarai e aí aos meus colegas que estiveram aqui no debate acho que podíamos ficar a falar mais várias horas dava horas e horas muito obrigado nós mano a sério é mesmo importante continuarmos a escrever linhas porque há muito poucas principalmente isso mas mano MediSoundStation conta-nos mano e é esse mano obrigado mano no final só quero agradecer acho que foi uma session muito positiva e um bom rindo com os manos mesmo a sério agradecer as perspetivas aprendi bastante fico sempre com vontade de pesquisar mais e de procurar mais agradecer-te a ti Gonçalo e Don Fita a Celos Afarai pela iniciativa muito obrigado para ouvir próximas entrevistas fico curioso talvez para uma próxima iniciativa destas com outras pessoas para ouvir perspetivas diferentes e há entrevista com o Toy já estamos a preparar mano está no forno mas vão acontecer mais mano vão mesmo acontecer mais porque nós queremos queremos mesmo transmitir mais história é preciso escrever linhas há muito poucas e principalmente estamos mesmo a lutar para ir mesmo ao fundo desde do início até aos dias de hoje e é mano somos gratos por toda a gente que encarou desafios maiores do que os nossos que encaramos agora para construir isto que é o movimento que vivemos hoje em dia atravessaram a inércia de iniciar este movimento e que nós temos hoje o prazer e a humildade de continuar gratidão respeito máximo respeito máximo Manu Camboja conta os meus projetos neste momento são todos direcionados para géneros musicais que não tem nada a ver com reggae que eu queira queira muito fazer reggae basicamente tenho uma banda que faz instrumentais de hipótese sim e estou a desenvolver este projeto chamo-me Speed Collector ainda está tipo um bocado numa fase embrionária tenho dois temas na rubrica nova do Sam the Kid na Antena 3 que é o tema da moleca e o tema do Tilt que são coproduções minhas no programa pela primeira vez digo-vos também a irem ouvir porque são dois liricistas incríveis quer o Tilt quer a moleca a moleca é muito mais mais virada até para a cultura de Sound System porque ela viveu muito tempo na Bahia e fez parte do Sound System então ela tem a plasticidade de conseguir cantar e rapar estás a ver e consegue tanto encaixar num regime de reggae como num saldipop tem uma plasticidade que tem essa capacidade e é bem interessante mas ela tem um fast flow incrível escreve muito é mesmo um MC com M maiúsculo estás a ver e o Tilt é das pessoas que eu mais admiro a escrita talvez talvez o gajo está a escrever melhor rap em português para mim neste momento da Margem Sul da Raia tipo a editora que também Pambino que também tem o Nerve tem uma série de artistas aí na praça e rapá estou-me orgulhoso disso nunca pensei que estivesse a trabalhar com artistas desse nível nesse patamar e estou-me orgulhoso disso e estou a pensar também fazer alguma coisa no reggae tentado trabalhar num tema na reedição de um tema com o Udi Fagundes que não sei se vocês conhecem é o guitarrista do Gabriel Pensador e ele refazer um tema e convidou-me para refazê-lo estou agora na fase de gravar o baixo com o Renato Chantre a bateria com o Del Groove que é um brasileiro que é baterista também dos Compota Salvo Erro e uma banda de Afrobeat Afrobeat versão Felakuti não é o Afrobeat que a malta chama agora que é a cena nigeriana e pronto e estou ocupado mais em estúdio e pronto e também tenho agora lançamento do álbum do Jackpot BCV que estamos a acabar para fazer produção executiva também estou a ajudá-lo um bocadinho a gerir a carreira dele e tenho mais dois ou três pessoas que são muito embrionárias mas que também partem um bocado pela gestão de carreira e para booking e management estou a explorar outras áreas dentro da música muito bom respeito Massimo mas continuando a ir no reggae porque tu tens uma grande história o reggae é tipo bittersweet é aquela cena que eu de morte mas que na realidade poucas são as oportunidades que eu tenho de reggae poucas vezes me convidam se eu te for dizer assim nunca ninguém que tenha sound system me convidou para tocar no sound system deles e se eu te convidar agora agora já lembraram-se de ti faz ver estava a dever estava a dever isso é como eu estava a dizer o pessoal não conhece as referências só que não nos conhecem estás a ver para tu ver e isso também foi uma das razões pelas quais eu nem olho para trás quando vejo as coisas é que se não me convidavam para tocar reggae pouco ou nada fazia sentido eu ter os meus discos de reggae ganhar pó não tive quase dificuldade nenhuma em oferecer os discos foi mesmo tipo há de fazer melhor uso do que eu estou a fazer agora estás a ver claro 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 então é um peter suite eu vou ter sempre o reggae como tipo o meu maior amor e também a minha maior desilusão duras palavras o reggae não desistiu de ti o reggae não desistiu de ti não desistiu do gajo não nunca desiste nunca eu sou reggae todos os dias mas e nunca a minha carreira artística estás a ver sim aprovações e já passei vai dar mal porque por ter escolhido ser artista estás a ver e nunca desisti sempre pensei tipo amanhã o dia vai ser melhor amanhã o dia vai ser melhor tipo é sempre assim e a verdade é essa essa é a luta eu estava e que eu estava no clube do aeroporto a tocar com o Sandy Kid e com o Beware Jack estás a ver em que eu pensei assim já vai eu se morrer eu fiz uma carreira que eu tenho bom orgulho estás a ver estou feliz estás a ver e aí é isso é um gajo tipo hoje hoje passas mal amanhã tipo estás a pisar o palco sempre sonhaste de pisar claro mas isso faz forte infelizmente é a luta do artista infelizmente tem bem alto e baixo infelizmente por isso é que dá valor aos persistentes aqueles que existem e continuam é claro e é aquela cena tens a possibilidade e podes menos ajuda quem está à tua volta exatamente esse é um princípio básico da minha assistência toda a gente que está à minha volta sabe que pode ligar para mim no momento que eu vou estar lá para ajudar se eu estiver estou lá para ajudar isso é que eu acho que é é um ensinamento que o reggae me trouxe e que eu quero guardar para o resto da minha vida mais nada mais nada já valeu a pena teres a vida reggae na vida já disse do good as good will follow eu lembro-me há uns anos atrás quando eu fiz o meu penso foi o primeiro singer clash era ainda apenas com comprados foi este mano o camboja a safara cena na mel e tínhamos tipo 3 anos de marca estás a ver então respeito máximo espero mesmo que brevemente apareçam os convites e que possa estar a continuar a emanar essas vibrações mas o que é que eu fiz eu emprestei de pratos foi isso ó mano olha já não me lembro o que é que foi mano mas foi qualquer coisa assim ou foram só as agulhas diz mano não foi um evento sem alvalade já exatamente mano foram os pratos e as agulhas já pronto foi isso respeito máximo mano a sério não mano é assim se eu estou numa posição em que eu posso ajudar acho que isso devia ser a postura de toda a gente neste movimento mano tens que ajudar help the people you are strong no município é ensinamento não está aí portanto nós somos privilegiados por estarmos neste movimento e termos em todas as letras todas as músicas que nós ouvimos ensinamentos então temos que as pôr em prática para melhorar não só a nossa a nossa cultura não é a nossa ilha não é do reggae mas também o nosso mundo e o primeiro passo somos quem está à nossa volta isso no fundo é uma condição humana está além do reggae está além do reggae está além do reggae esquecem-se disso quando as pessoas estão em sofrimento ou estão acham que estão sozinhas e não sei o que tendem de certa forma a virar-se para o seu próprio umbigo e às vezes a resposta está ativa também na união na união da boca para fora está bem próximo conta alguém quer acrescentar algo contem já está tudo dito está tudo acho que por hoje estamos feitos eu penso que sim quer dizer agora eu queria aproveitar já agora que dentro do contexto disto para deixarem a menção não sei se já foi abordado durante o programa porque antes não estava a vir acompanhar a emissão toda mas mencionar o festival que vai acontecer este ano em 2022 o primeiro festival inteiramente dup por assim dizer isto porque vai ser um festival com sound system vai ser de dia 1 a 4 de setembro é um festival powered by nomad embassy sound system e produzido por uprising o pessoal pode estar ligado já existe já existe comunicação nas redes sociais podem seguir em dup festival através de nomad embassy e aí é uma iniciativa que está aí para promover a cultura também no nosso no nosso país e para tentar dinamizar e criar outras plataformas que nos possam fazer seguir todos juntos para a frente muito bom grande é ligar para nomad para o tomás manipulador respeito eu estava pensando antes do convite e é bom saber que isso vai acontecer mesmo olha mano podem acompanhar as redes pelo facebook e instagram é isso? sim pelo facebook e instagram nomad embassy sound system ou imdub festival e está lá toda a informação disponível mais tarde vai começar a ser anunciado o cartaz e vão surgir mais novidades e até lá o people pode se conectar e acompanhar o processo acompanhem a família im festival e manos está fechado? já sei muito obrigado a todos até uma próxima é sério vão voltar brevemente é certo isto é para continuar e muito obrigado foi mais uma rica conversa um rico meeting e sempre juntos mano para qualquer coisa lhes pão sempre a de nós mandar um grande big up especial apenas aqui à família que ficaram aqui pelo chat e pelos e pelos ouvintes em geral no chat SelectaToy da Line Music Ernesto uma edição SelectaAiri Anonymous 81 88 muito obrigado a toda a família e manos uma última mensagem só assim muito rápido força estejam à vontade yeah man be safe man é man tempos de covid e que aí temos que manter mantêm-se 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 muita positividade isso é que é possível mantenham-se todos em contato falem-nos com os outros mano comuniquem comuniquemos todos já sei mesmo assim é uma gratidão pela oportunidade uma vez mais mano muito obrigado eu mano estamos aqui já é uma da manhã muito obrigado e mano vai acontecer mais e muito obrigado eu por estarem aqui a esta hora a trocar umas ideias muito obrigado bem-aja obrigado bom-te-au mano é um abraço é um abraço é um abraço coração para todos ainda estamos juntos e é um abraço boas 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 gratidão sempre juntos sempre juntos família isto é senta vibe hoje foi mais um mega programa um programa muito forte próxima quarta-feira vamos ter uma entrevista até domingo vamos estar a publicitar essa entrevista agora vamos acabar este programa não se esqueçam instalem a aplicação grande aplicação android todas as quartas-feiras acedam ao chat vamos trocar ideias fazer perguntas aos artistas quero estar a mandar um grande big up outra vez a estes cinco convidados que foram impecáveis trocámos aqui grandes impressões e acima de tudo estamos a educar os mais novos para passarem cada vez mais a verdadeira mensagem e foi muito importante vou acabar este programa com dois temas um deles é com o meu grande amigo Rubi Dabman respeito máximo ao mano fit o Filipe Vaz que é o guitarrista com o grande tema goiaba e o próximo já apresenta aí para a família família muito obrigado a todos a sério próxima quarta a não perder mais grandes vibrações isto é o que família grande conversa muito obrigado com já everything is possible já rest of our eyes reggae sempre presente família e o tema goiaba quer dizer que quando a goiaba tem um bicho não quer dizer que seja má porque todas as pessoas a olharmos para as goiabas elas são imperfeitas é preciso é ter consciência do erro se a goiaba tem um bicho não é necessário jogar a goiaba ao lixo se a goiaba tem um bicho é porque ela é boa Se a goiaba tem um bicho Não é necessário jogar a goiaba ao lixo Se a goiaba tem um bicho É porque ela é boa Deixa a terra e a água E o sol alimentarem a raiz Deixa que ela cresça natural Para produzir feliz Cultivar não é musala Cultivar é preparar a terra para ela crescer Como o centro de mandala Representa a unidade que alguns não conseguem ver E na hora da colheita é quando o bicho espreita E quer morder a fruta E ver do que ela é feita Mas eu do que a receita O amor não se aproveita E quando o sol se deita a lua não está e ele aceita Tu tens que separar o amor que sentes Da tua vontade de comer Nem que tenhas que separar o que estás junto Para conseguis entender Mas tem calma Filho do sol Respira Filho de Jah Analisa e trata-a bem Mesmo que tu não a queiras Vai ser boa para alguém Se a goiaba tem um bicho Família Grande vibração Grande conversa Há muito que procurava algo assim E vamos continuar à procura de mais história Isto é muito fixe Agora sintam aqui Nesta versão O toque Vocal Do mano Felipe Vaz O guitarrista da banda Sintam isto família Esta malha faz parte do álbum Roots and Fruits Acompanhem Rubi Dab Man E agora escutem A cena Sinta a energia Sinta a magia Movendo as pernas Sinta a consciência Tomando as rédeas Nossos ancestrais Seres imortais É tempo de colheita, irmão Vamos celebrar Em prol da nossa união Vamos cultivar Nego que não se perca pela fome Dos homens que matam e atacam E morrem de fome Nego não se esqueça do fruto Que nasce e morrem E mata aqueles que têm fome Se a goiaba tem um bicho Não é necessário jogar a goiaba ao lixo Se a goiaba tem um bicho Mais uma vez eu quero mandar aí Grande a big up à família Altas vibrações hoje com este programa Experimentámos Houve algumas falhas técnicas Mas eram cinco Acho que acima de tudo Correu bem E que De uma coisa sai o grato Que é ver Estes artistas De alguma maneira A serem divulgados E a marcarem De alguma forma A história do reggae Próxima quarta Vamos ter uma grande entrevista Vou fechar aqui o programa Agradecimento especial Mais uma vez a todos Zé Gato Um agradecimento especial aí à família Mano de Toy Cool MediSounds Da Lion Ernesto Bob Figurante O Camboja E se estão a ouvir isto ainda Família Os resistentes Põem o mano Camboja Select A soltar as suas malhas Muito importante Eu acompanhei vários anos dele E eram altas malhas Clássicas Puro reggae Rude E espero vê-lo mesmo E atuar num sound system Muito brevemente Vou fechar Até a próxima quarta Domingo apresentamos O próximo A próxima banda Vai ser uma banda E Vou fechar com Mystic Ruins De Ruby Dabman Yes I Até a próxima Quarta-feira Da Vibe Programa da Reggae 100% Nacional Escuta Xé meu raça Próxima quarta Tu vais ficar aqui Raça Vamos trocar ideias Vamos entrevistar Vamos sentir a vibe O que é que é mais Minha raça Próxima quarta Pago eu Primeira rodada Xé Omshrimrimrimvim Glamgamgarabarye Vara-bara Dasarabachaname Vashamaha Yes Vaha Omshrimrimvim Glamgamgarabarye Vara-bara Dasarabachaname Vashamaha Yes Vaha Omshrimrimvim Glamgamgarabarye Omshrimvim Glamgamgamgarabarye Vara-bara Dasarabachaname Vashamaha Yes Vaha I and I give thanks The spirit of Ganesha The elephant power from the nature Genesis Christ Babinan The great Akkadian Thangkam Stumblin Minha go become one of them King Solomon Haile Selassie Are the first most uplifting Vice Minho We live in a jungle In a civil Li-ziation Von Benjamin said This a real thing This is I and I hope it up man A part upon the crown The original conquering lion did the way Amiga Bo-bo-bo-booy No matter where you live to see this The supernatural use No matter what you do be cool and the knuckle increase You know the eyes to see watching this from inside of this You cannot run away from what you got with an abyss The Mayan calendar, Egyptian pyramids A stack of images UFOs in the arches Yo! Several ancient buildings like Acropolis Mankind remind us in all the globe from the Genesis Most people care less about great origins Ambitions don't let them see beautiful roses Ambitions don't let them see beautiful roses Ambitions don't let them see beautiful roses And if you know the roots mean enough cannabis You'd overstand it and lose it in awareness You have to be no hunger with your enemies Universal chaos But also love and peace And that's the rich people so much poor Casting money got them kinds and wins And the sinful temple destroyed in the rainbow Can be a sense of yourself in your eyes And I'm missing mystic ruins They're behind mystic ruins Cause behind mystic ruins You'll see herbalistic roserings Mystic ruins They're behind mystic ruins Cause behind mystic ruins You'll see herbalistic roserings The older the moon The brighter the shine Keep yourself watching this almighty sign One time no fool Two time no fine Keep yourself watching this almighty sign I miss the older the moon The brighter the shine Keep yourself watching this almighty sign One time no fool Two time no fine Keep yourself watching this almighty one again The older the moon The brighter the shine E a Saifa Mãe e a Saifa Mãe lê-se então esta entrada Até a próxima quarta, estamos juntos! E a Saifa Mãe e a Saifa Mãe Queres ouvir mais? Então próxima quarta, a ver se apareces vai ser das 21h até a meia-noite e pico de raça! Sim, próxima quarta, Mãe! Como é que é? Isto é puro reggae em Portugal! Mocamba, até já, vou ter que partir, até já!